Foi perto da uma da tarde, na rodovia PR-566, na comunidade de Barra Grande, em Itapejara do Oeste. Insidro Mendes dirigia esse carro com placas de Camboriú Santa Catarina. Quando perdeu o controle da direção nessa curva, invadiu a pista contrária e bateu nesse caminhão que seguia no sentido inverso. Insidro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão, Edilson Antonioli, sofreu ferimentos na perna e foi encaminhado ao hospital por moradores. Os bombeiros de Francisco Beltrão foram acionados. Chegamos no local, a equipe do SAMU já estava fazendo os primeiros atendimentos. Informaram que o condutor do caminhão já havia sido levado para o hospital por terceiros que passavam no local. E nós chegamos aqui e encontramos o condutor do veículo já em óbito. A Andressa é filha do motorista do caminhão. Ela seguia em outro carro e chegou a ver o acidente. Eu estava na frente do caminhão e aí o motorista, pelo que deu para perceber, acho que ele perdeu o controle na curva e aí deu de frente com o caminhão. Após o trabalho da perícia, o corpo de Insidro, que era de Balneário Camboriú, foi encaminhado para a necrópsia no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Esse não é o primeiro acidente com morte registrado nessa curva, próximo da comunidade de Barra Grande. No dia 7 de setembro do ano passado, um motociclista morreu após perder o controle da direção e bater no guardirreio ao lado da rodovia. Por isso, os moradores aqui da região pedem às autoridades que instalem redutores de velocidade aqui no local. Precisaria uma lombada lá em cima, né, para o pessoal diminuir a velocidade e bem sinalização lá em cima na cela, né, é o que precisa, né, para as pessoas não sei se não conhecem ou o quê. E já teve vários aqui acidentes, né, que cada poucos dias está acontecendo isso, né.